e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, considerando a necessidade do deputado Bruno Engler se ausentar para, como necessidade de compor a Comissão de Constituição e Justiça, a presidência suspende os trabalhos para guardar um outro membro da Comissão de Segurança Pública. A presidência agradece ao deputado Bruno Engler por permitir aqui a composição do coro para abertura dos trabalhos. Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência nos tem no pará-primido do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera para aprovado e solicita a sua subscrição. Deputado Bruno Engler, deputado João Leite, foi relator do projeto de lei que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, lá na CCJ, ele está batendo esse canteio e está cabiciando. Agora ele veio aqui para dar coro, para o mesmo projeto. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir proposições e a votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício, Sr. Bruno Ferreira Costa, Subsecretário de Assessoria Técnica Ativa e Relações Funcionais, informando em resposta ao requerimento de autoria de deputado, que todos os encaminhamentos externos dos adolescentes em cumprimento de medidas solicitativas passam por avaliação prévia do Corpo Diretivo da Unidade. do Sr. Leonardo Duque Barbabela, promotor de justiça da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Comar Belo Horizonte, encaminhando em resposta ao requerimento de autoria de deputado, cópia do despacho que decide, pelo indeferimento da instauração do Enquete Civil Público, visando, por ação das denúncias recebidas em audiência pública realizada, com a finalidade de debater o decreto 47.368, que determina ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, esses ofícios, resposta, a presidência solicita que seja nos fornecido cópia. Mário José Correia Santos, presidente da Associação dos Delegados e Minas Gerais, solicitando o apoio desta comissão para a rejeição da proposta de unificar as carreiras policiais civis existentes, o que seria um retrocesso. Não sei o que ela arrumou isso. Quem está unificando essas carreiras? Juliano Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, encaminhando sugestão para que a medalha da inconfidência seja concedida aos bombeiros militares dos Estados Unidos e Minas Gerais pela atuação em Brumadinho. A presidência acusa, conforme a sugestão do deputado João Leite, o ofício do senhor Juliano Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, seja encaminhada ao presidente da Assembleia. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 5.396, 2018, no primeiro turno, para o qual foi designado o deputado João Leite como relator. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à pressão de inserção do plenário. Projeto de lei 5.396, 2018, em turno 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Segurança Pública e da outra providência. Passa a presidência ao deputado João Leite, considerando tratar-se de matéria de minha autoria. Assumindo a presidência e na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. O deputado Sargento Rodrigues é o autor deste projeto e o deputado Bruno Engler, ele foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça deste projeto. Eu estou acatando, senhor presidente, na forma de substituir o número 1, apresentado pelo relator Bruno Engler na Comissão de Constituição e Justiça. Opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 5.396, 2018. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece a presença do deputado Bruno Engler, deputado João Leite. Com a chegada do deputado Sábio Souza Cruz, o deputado Bruno Engler necessita... O deputado Bruno Engler necessita retornar à Comissão de Constituição e Justiça, mas a comissão está sendo recomposta o coro com a chegada do deputado... do deputado Sábio Souza Cruz, que recompõe o coro da comissão. Deputado Sábio Souza Cruz, seja bem-vindo. Em substituição, deputado João Magalhães. Eu queria, deputado João Leite, apenas... no momento não dava para fazer o encaminhamento da matéria, devido à necessidade do deputado Bruno Engler, mas, em declaração de voto, só queria esclarecer, deputado Sábio Souza Cruz, esse projeto que nós acabamos de aprovar aqui, em primeiro turno, na Comissão de Segurança Pública, é de minha autoria, que ele autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Segurança Pública. Esse projeto, o deputado Bruno Engler foi relator na CCJ, apresentou um substitutivo, aperfeiçoando a matéria. Só para dizer às suas excelências que o Estado hoje necessita muito da criação desse fundo de forma urgentíssima. Já era uma demanda do governo anterior. E hoje o governo do Estado sabe, deputado Sábio Souza Cruz, que a necessidade de criação desse fundo, porque há muitas verbas do governo federal em que o governo do Estado necessita da lei com a criação desse fundo, e aí ele tem a condição de fazer a regulamentação por decreto do fundo. Então, só para que vossas excelências tenham ciência da importância dessa matéria, à medida que nós conseguimos aprovar esse projeto de lei e transformá-lo em lei com a votação subsequente em plenário, o governo do Estado terá como captar esses recursos que estão lá disponíveis os recursos, bastando ter a criação, por lei, de um fundo estadual de segurança pública. Então, apenas só para dar ciência a vossa excelência. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão em votação de proposições de dispensação do plenário. Requerimento 681, em turno 1, de autoria do deputado professor Cleito, em votação, requerimento, se for os deputados com a própria, permanece com 50. Requerimento 683, de 2019, em turno 1, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em votação, requerimento, se for os deputados com a própria, permanece com 50. Aprovado. Requerimentos 712, 723, 724, 729, 730, de 2009, em turno 1, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, em votação, requerimento, se for os deputados com a própria, permanece com 50. Aprovado. Requerimento 719, em turno 1, de autoria da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em votação, requerimento, se for os deputados com a própria, permanece com 50. Aprovado. Retorno à presidência ao deputado João Leite para a votação de requerimentos de autoria desse deputado. Em votação, os requerimentos 734 a 738, todos de 2019, em turno 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação dos requerimentos, os deputados que os aprovam, permaneçam como 50. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão, o deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 4.464 de 2017. Em discussão, parecer, em votação, parecer, os deputados com a própria, permaneçam como 50. Aprovado o parecer de redação final. Não precisa arrumar a história de redação final agora. É determinativo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições. Cadê o requerimento dos outros deputados? Sobre a mesa, requerimento do deputado João Leite, deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja realizada reunião dessa comissão para entrega do certificado de voto de congratulações para a convenção Batista Mineira pela atuação na tragédia do rompimento da barragem da mina do Corre do Feijão no município de Belo Horizonte, município de Brumadinho. Em votação, requerimento, senhoras e deputados com a própria, permaneçam como 50. Aprovado. Requerimento de autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior, que seja realizada audiência pública para debater a instrução técnica número 12 do Corpo de Bombeiros Militar, que detalhou ainda mais a aplicabilidade da portaria 33 de 2018 e da lei 22.839 de 2018. Em votação, requerimento, senhoras e deputados com a própria, permaneçam como 50. Aprovado. Requerimento de autoria, deputado Betão, deputado que subscreve a queda de vossa excelência, seja encaminhado em exercício da Secretaria de Estado de Administração em Belo Horizonte e ao secretário de Estado de Segurança Público pedindo informações sobre para que informe os seguintes questionamentos. 1. Quantas demissões e contratações de agentes penitenciários ocorreram no Estado em 2018 e 2019? 2. Há previsão de nomeações de concurso para o próximo período? 3. Não havendo nomeações de concursos, há possibilidade legal de renovação dos contratos em vigor, cujo vencimento se aproxima. 4. Conselhando a resposta do item 3, positivo, o Estado de Minas Gerais pretende, assim, fazer em votação o requerimento. Senhoras e deputados com a própria, permaneço com 50. Aprovado. Sr. Presidente, só para declarar o voto. Perfeitamente. Vossa Excelência tem a palavra, logo em seguida, aliás, eu passo a presidência dos trabalhos da Vossa Excelência, Vossa Excelência já apresenta a declaração de voto e logo em seguida eu apresentarei requerimento de autoria desse deputado. Muito bem. Apenas para esclarecer o pedido de homenagear a Convenção Batista Mineira, que congrega todas as igrejas batistas do Estado de Minas Gerais, a Convenção, ela montou uma lavanderia ao tempo de toda a ação dos bombeiros militares naquele fatídico, aquela fatídica tragédia da Vale. E toda a noite, passavam toda a noite os voluntários das igrejas batistas lavando o uniforme dos bombeiros para que eles pudessem utilizar no outro dia na ação deles, na recuperação de pessoas, de corpos. Então, essa matéria pertinente à Comissão de Segurança Pública, quero agradecer o apoio do deputado Sábio, do deputado Sargento Rodrigues, para homenagearmos esses voluntários batistas, entre tantos outros voluntários que estiveram em Brumadinho. Ontem mesmo tive a oportunidade de estar em Brumadinho, na Igreja Batista e Benézia, com o pastor Zé Ricardo, e sentir a dor, deputado Sábio, das pessoas que o pastor ia me apontando. Aquele ali é órfão. Aquele outro ali perdeu a esposa que trabalhava na administração na Vale. realmente é um ambiente ainda de muito luto, lá em Brumadinho. Chovia ontem, o ambiente não era um ambiente muito bom. Então, queria agradecer o apoio para homenagearmos essas pessoas. E, V. Exª, tem a palavra, então, para a apresentação de requerimento da autoria, de sua autoria. Eu queria contar com a atenção aqui do nosso consultor, doutor Matheus, uma vez que farei o requerimento verbal em face do não atendimento, deputado João Leite. Nós aprovamos, no dia 13 de março, o requerimento, inclusive, assinado por V. Exª, o deputado Bruno Engler, o deputado doutor Elie Grillo. Quando, antecedendo a criação da Comissão Parlamentar de Inqueta, deputado Sábio, da barragem de Brumadinho, nós fizemos aqui duas audiências públicas e convidamos o pessoal da Polícia Civil, os delegados envolvidos na operação, os dois delegados que presidem o inquérito da Polícia Civil, os médicos legistas, os peritos criminais que trabalham na identificação e o pessoal do Instituto de Identificação. Durante a audiência pública, aflorou que a Vale havia feito um acordo. Eu gostaria, inclusive, que a assessoria resgatasse a cópia dos requerimentos, para passar aqui ao deputado Sábio Sousa Cruz e ao deputado João Leite. Houve um acordo com a quiescência do Ministério Público para que a Vale pudesse fornecer os equipamentos e insumos para o Instituto de Criminalística e também o Instituto Médico Legal para acelerar o processo de identificação dessas pessoas. Exatamente. Inclusive, deputado João Leite, vossa excelência, foi no ponto certo, talvez sem ter uma informação tão precisa quanto nós tivemos. O doutor Elber Dornas, perito criminal, nos relatou que a reserva que tinha lá no Instituto de Criminalística, que estava lá, uma reserva de materiais, insumos, doados pela Senas, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, toda ela foi utilizada para os trabalhos de identificação e o que conseguiu até o presente momento sustentar o Instituto de Criminalística. No pedido, deputado Sávio, 80%, 20%, apenas 20% dos materiais e equipamentos do acordo feito pela Vale, a Vale forneceu. 80% ainda não. E corre-se um risco enorme do Instituto de Criminalística, porque, na sequência colocada aqui pelos policiais civis de diversas áreas, a identificação é feita, primeiro, e eu gostaria até de ter aqui a cópia do requerimento, porque fica mais fácil, numa ordem antropológica, depois, buscada a odontologia enquanto ciência, depois a papiloscopia, que é o Instituto de Identificação, e, por fim, a questão das amostras do DNA. Essa é a última parte, e é exatamente a última parte dos trabalhos que nos encontramos. A Comissão Parlamentar de Inquérito visitou, na semana passada, o Instituto de Criminalística e constatamos que, mesmo depois de um mês que a Comissão de Segurança Pública, antecedendo os trabalhos da CPI, elaborou o requerimento pedindo ao governador do Estado que se desatrelar-se desse compromisso da Vale, porque é o poder público que precisa dar esse suporte. Até o presente momento, deputado João Leite, não se alterou o quadro. Então, o requerimento que nós fazemos é que o governador do Estado, o requerimento, o deputado que subscreve, requer de V. Exª, que seja enviado ofício ao governador do Estado com a máxima urgência, pedido de providência para que forneça de imediato, de imediato, os equipamentos e insumos necessários aos trabalhos do Instituto de Criminalística, especialmente voltados para aos trabalhos de estudo do DNA com vista à identificação daquelas pessoas que ainda não tiveram a sua identificação realizada a contento para que as famílias possam ter um pouco de tranquilidade. Deputado Sérgio Rodrigo. V. Exª tem uma parte. Se vocês estão de pleno acordo com o requerimento de V. Exª, se V. Exª concordar, eu sugeriria fazer uma emenda ao requerimento de V. Exª para que fosse encaminhado também a Vale. Porque, veja bem, aquilo que a Vale promoveu em Brumagim já foi um tapa na cara do povo de Minas. E agora, exigir que o povo de Minas, através do erário, também pague as despesas atinentes de algo que foi promovido pela empresa, seria penalizar o povo de Minas mais uma vez. Então, eu acredito que a gente pode, de fato, remeter ao governador. O governador poderia, se a Vale descumprir, fazer aquisição e cobrar da Vale depois, não sei o preço disso, se é relevante ou não, mas seja o que for, acho que a Vale é que tem que arcar. Então, a gente encaminharia ao governador e à Vale para que ela tome providências e, aliás, que ela cumpra aquilo que ela se comprometeu a fazer. Obrigado. Está, eu peço ao doutor Matheus que elabore o requerimento com a contribuição já do deputado Sábio Sábio Sousa Cruz de maneira tal que a gente vote apenas o requerimento sem a necessidade que a emenda já seja incorporada já no conteúdo principal e que ainda, deputado Sábio Sousa Cruz, que siga a cópia do requerimento aprovado no dia 13 de março, 13 de março, na Comissão de Segurança Pública. mais de um mês atrás, exatamente, e que a Vale até agora não se quedou se inerte. 80% dos materiais em sumo. Só para a Vossa Excelência ter uma noção, havia necessidade de um gerador de energia, porque nós fizemos uma visita, lá são inúmeras geladeiras que ficam armazenando as amostras e segmentos corpóreos para que os peritos possam, no seu tempo, ir elaborando, realizando os exames de identificação. Se houver um pico da energia, tem necessidade de ter gerador. O gerador, a Vale mandou, só que não tem combustível e ele tem capacidade. Combustível, quando eu perguntei se era um combustível especial, não, é óleo diesel. Então, não tem 100 litros de óleo diesel para que esse combustível seja colocado. Então, se houver um pico de luz e com esse tempo, a V. Exª deve estar percebendo, o deputado João Leite, agora, na semana passada, o bairro de Lourdes aqui ficou cerca de quase 12 horas, uma parte do bairro, sem luz. Aqui no bairro Lourdes, aqui, sede do Poder Legislativo. Quase 12 horas sem energia elétrica. Então, se essa energia cair lá no Instituto de Clinalística no Barro Preto, às vezes uma chuva, uma árvore despenca, destrói lá um transformador, corre-se o risco de, se não ter o combustível e, com o pico de luz, perder as amostras que estão lá. E é a única coisa que as famílias ainda têm esperança para identificar, e, identificando, o deputado João Leite, poder sequer, com aquele resultado, reconhecimento legal por parte do Poder Público, fazer um enterro digno para a família, obter o atestado de óbito e, a partir dali, ter uma série de consequências jurídicas que impactam na vida das famílias, seja uma pensão, seja a reparação de um dano, qualquer que seja ele, com a morte, uma vez constatada, pelos exames. Então, o requerimento é nesse sentido, e eu gostaria que o requerimento fosse assinado tanto pelo deputado Sábio Souza Cruz, deputado João Leite, uma vez concordados, estão de acordo, em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra. Aprovado. A presidência passa a presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando o novo requerimento desse deputado. Tenha a palavra a vossa excelência. O deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para imediata nomeação dos 184 aprovados no concurso público para o provimento de cargos vagos de delegado de Polícia Civil, edital 01-2018, com a realização de um único curso de formação pelo princípio da economicidade ao Estado, tendo em vista a necessidade do interesse público e da reposição de pessoal frente ao déficit de delegados do Estado. Ressalte-se que, no Estado, de 1987 cargos de delegado de Polícia, quase metade de 943 estão vagos, que a última nomeação para o referido cargos se deu em março de 2013, março de 2013, e que 258 cargos tornaram-se vagos entre o período de 2013 a 2018, o que afeta significativamente a segurança pública do Estado e a prestação dos serviços básicos da população. Então, deputado João Leite, é um apelo que eu estou fazendo aqui ao secretário de Segurança, o chefe da Polícia Civil e ao secretário Otto Levy, que é o secretário de Planejamento que tem condições de nos ajudar nesse sentido. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 2 de abril de 2019 e a concessionária Valor e Fiat na condição de relator. Peço a assessoria que distribua a cópia do relatório. Fizemos uma visita nesta data e constatamos que a empresa o gerente da concessionária explicou que no final do ano passado o governo do estado adquiriu por meio de processos estatórios 690 carros do modelo Palio e Quêndia de Vento da montadora FCA Fiat Chrysler Automóvel Brasil Limitada. De acordo com ele, a concessionária cede o espaço para que a Fiat em conjunto com a empresa homologada pela PMG e a própria PMG prepare esses carros que chegam somente com o giroflexo, com a instalação de equipamentos de localização e os rádios comunicadores, emplacamento, plotagem, com as cores e a marca da PMG, além de outros itens necessários para se transformarem em viatura. Frederico Nogueira, o referido gerente, esclareceu que nenhum carro está parado ali há mais de três meses. Segundo o gerente, os veículos chegam em lotes, são preparados e colocados à disposição da PMG. No momento da visita, havia 328 viaturas no pátio, algumas prontas e outras em processo de preparação. Esclareceu ainda que algumas unidades já foram entregas nos batalhões e outros 300 veículos chegariam a concessionária em breve para serem equipados. O deputado Sargento Roder ouviu as explicações do gerente da concessionária enquanto percorria o pátio no qual as viaturas estavam sendo preparadas. E pude observar várias etapas desse processo de preparação. Apesar de não ter encontrado ali nenhuma irregularidade flagrante, o deputado afirmou que pretende conhecer o edital de citação que amparou a aquisição dos veículos e solicitou que o processo de entrega dos carros ocorra com maior brevidade. Apenas para conhecimento, já foi aprovado o requerimento pedindo ao comandante-geral da Polícia Militar que acelere a entrega dessas viaturas às unidades operacionais da Polícia Militar. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Indago ao deputado Sábio Souza Cruz se deseja fazer uso da palavra. Deputado João Leite. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião amanhã às 11h30 e também para a extraordinária de hoje às 15h30, não é isso? Às 15h30, com a finalidade, deputado João Leite, de debater sobre o edital de concurso dos soldados. Hoje há um déficit enorme na Polícia Militar e esses concursos foram prorrogados pelo governo e, por outro lado, há uma necessidade enorme de recompor esses efetivos. Então, hoje nós teremos audiência pública às 15h30, determina a lavatura da ata e nós agradecemos a presença do deputado Sábio Souza Cruz que, com a sua presença, pôde compor o coro e votar os requerimentos que se encontravam na ordem do dia. Muito obrigado a todos e encerra os trabalhos. Muito bem.